Vou contar-lhe a história De um coxo que queria Mergulhar sua agonia Nas águas de um tanque Pra segurar Mas chegar lá não podia Ajuda não conseguia Um amigo ele não tinha Para o levar Foi quando por ali passava O homem de Nazaré Ele mandou doença embora Deu-lhe vitória E o pôs de pé Basta uma palavra Uma palavra apenas O mundo e seu sistema Caem aos seus pés Não há enfermidade Nem peste ou fome É só chamar o homem De Nazaré Basta uma palavra Abre toda a terra Treme Em meio a densas trevas Vai brilhar a luz Muralhas Na sua frente Vão cair Não tem mais É só clamar É só chamar o santo Nome de Jesus E hoje a que está passando O homem de Nazaré O homem de Nazaré Basta uma palavra Basta uma palavra E toda a terra Treme Em meio a densas trevas Vai brilhar a luz Muralhas Na sua frente Vão cair Não tem mais É só clamar o santo Nome de Jesus Basta uma palavra A palavra A palavra Apenas O mundo e seu sistema Caem aos seus pés Não há enfermidade Nem peste Nem peste Ou fome É só chamar o homem De Nazaré Basta uma palavra E toda a terra Treme Em meio a densas trevas Vai brilhar a luz Muralhas Na sua frente Vão cair Não tem mais É só clamar o santo Nome de Jesus O nome de Jesus É só clamar o santo Nome de Jesus